E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Velho Place, eu sou o Velho e bora pra mais um vídeo. Galera, hoje vamos fazer pom-pom aqui com o 16-20, só que dessa vez vamos levar uma carga junto, hein? É, vamos levar uma carga de combustível, o que vocês acham aí? Beleza, escolhi uma aqui mais ou menos, não muito longe, mas isso aí. Bora então! Vamos no mapa do Brasil, né? Isso aí. Aê, boa, começando, 6h30 da manhã no jogo, tá um pouquinho escuro ainda, mas já já vai clarear. Manobrar aqui. Aí ó, mandei uma skin da 16-20 qualificada, hein? Bora nos pom-pom, com carga, hein? Com carga, com peso. Bora, mamão. Pô, encaixou aqui, vambora então, mano. Só dar um zoom aqui e já vou fazer a thumb, hein? É, a fotinha da thumb, vamos tirar uma fotinha da thumb aqui. É, isso aí, já fiz a fotinha da thumb, agora vamos seguir viagem. Tancão já deixei cheio, então vamos nessa. Pô, pelo que eu vi aqui, muda, hein, cara? Com peso, nossa, bagulho, bagulho insano. Saindo aqui, concentrar. É, cês tá ligado, né, que o cérebro trava, né? Olhar a câmera, olhar o celular, trocar a marcha e arrumar não sei o que querido, hein? É, comendo a faixa, saindo da pista, é tudo, né? Vou tacar aqui no semáforo. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Vai pegar um ângulo legal, velho. Pega ali a carreta. Não pegou? Tá bem, né, meu? Achei que ia dar uma enroscada ali, velho. Isso aí, levando combustível. Dando umas treinadas nos pompons. É, isso aí, mano. Galera, eu tentei fazer pompom nos outros caminhões aí, mas não fica legal não, viu? O negócio é só 16,20 mesmo. Mas se cês quiserem ver aí em outro caminhão, deixa a sugestão aí embaixo. Que caminhão que cês querem ver? Cruzada de marcha ou pompom, belezeira? E se dá certo de fazer em mais algum, é que cês colocam aí no comentário e eu tento fazer. Beleza? Vamos sair aqui. Vamos sair de freio motor aqui. Vamos ver. Ficou da hora, hein? No freio motor aqui, mano. Legal. Deu uma atropelada na marcha, mas faz parte. Ai, moço, deu uma ralada. Ai, capotei o Clebinho. Olha lá, o Clebinho trombou, coitado. Rapaz, quis o Clebinho bater, mano. Nada, 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 não. Eita, nois. É só doideira, só doideira. Vamos embora, chega a bota e já era. Ai, ai. É, às vezes dá uma atropelada aqui, mano. Não sei se interfere, acho que por causa do peso, mano. Acho que o peso é meio embaçado, hein. É, uma coisa que eu noto, eu preciso aprender, melhorar. Aprender, né, treinar a mais, melhorar essa reduzida, mano. Reduzida que é meio feia ainda. Igual a Thaíd falou aí, o João Paulo falou no outro vídeo. Dá uma melhorada. Ver se eu consigo dar uma subida de giro, sei lá. Ah, antes de aproveitar também, mandar um salve aí pro inscrito, o Richard. Tá no YouTube, ele tá como Richard Xbox 360. Salve aí, Richard. Valeu, mano. Tá sempre acompanhando os vídeos aí, beleza? Nossa, quase que eu bati no guarda-reio aqui, ó. Fico falando. Aí vocês travam o CPU do véio aqui, ó. O CPU fica travado, mano. Não tem jeito. Então vai dar uma reduzidinha pra passar no pedanjo. Não sei se eu peguei um bom caminho. Acho que eu peguei um caminho um pouco grande, mano. O vídeo vai ficar um pouco grande. Qualquer coisa eu corto um pedaço meio... Meio... Mas se não acontecer muita coisa, eu dou uma cortada na edição aí. Vocês estão ligados. Ué, eu acelerei. Não acelerou, mano? Estranho. Ué, que esquisito. Nossa, ela já perdeu o bônus. Vou perder o bônus de tempo. Já perdi o de acidente. E aí, véio. Não tem jeito, né, véio? Véio, véio. Vamos ligar aqui. Certa pra direita. Quando eu lembro de ligar a certa, eu ligo. Mas... Se não, se for muita função, é perigoso dar um AVC no véio aqui. Vamos embora. Vamos roletando mesmo. Não dá nada não. Se a gente tiver vindo, que breca. Olha lá, não tá vindo ninguém. Já era. Nossa, então, galera. Olha esses dias aí. Tem entrada inscrito pra caramba no canal, véio. Tô achando muito louco isso. Muito obrigado mesmo de coração, cara. Da hora demais. Mais. 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 Fico muito feliz, cara. Vocês estão curtindo, se inscrevendo aí, comentando, interagindo. Da hora demais. Esse vídeo talvez eu já tenha, né? Se você tá assistindo, já vou ter colocado ele. Eu acho que eu vou colocar ele como uma estreia. E a partir daí eu vou tentar sempre fazer a estreia. Vamos ver como é que vai ser. Entendeu? Porque a gente consegue ter uma interação durante o vídeo passando. A gente fica aí, troca uma ideia. Aí, por exemplo, eu fixo um horário. Por exemplo, seis e meia da tarde. Vai, vamos supor. Aí toda vez que eu postar vídeo, eu posto seis e meia com estreia. Ou sete horas. Aí eu posto sempre com uma estreia. Aí a gente aproveita e troca uma ideia no chat. Entendeu? Pra ter uma interação maior. Vambora. Entrar no túnel aqui. Oh, vamos... Acho que vou ver até de dar uma diminuída aqui pra fazer um pompom dentro do túnel, hein? Deixa eu ver se vai dar certo aqui. É meio... Sei lá. Acho que eu vou sair batendo tudo o caminhão aqui, mas... Fazer um pompom dentro do túnel, hein? Reduzir mais aqui. Vamos ver. Vamos ver. Tentar não bater aqui. Mais essa puxadinha. É, acústica do jogo não muda, não. Ia ser da hora, né? Se ficasse aquele somzão mais abafado de túnel, mano. Ia ser louco. A ideia é pros caras, ó. Ó, um somzinho mais abafado lá no túnel pra ficar mais da hora. Né? Os caras não sabem nem que eu existo, então não adianta nada eu falar, né? Ai, ai. Aqui deu uma... Caramba, o dedo escorregou aqui. Eu não consegui acelerar não, velho. A hora que eu fui trocar a marcha, o dedo escapou. Eita, nóis. É, velho. Você tem que treinar muito com o pão ainda. É isso aí. Já tô aqui, ó, na beira da empresa. Já voltei, dei um corte. Ah, não. Vamos embora. Que dá, não dá, não. Ah, dá. Ele breca. Ah. Esquenta não. Ele breca. Ô, caramba. Escapou. Ah, minha mão tá suando aqui, velho. Escapou meu dedo de novo. Caramba. Bom, galera. Aqui eu já vou... Ah, a manobra aqui eu nem vou por, não. Vou cortar, beleza? Vou cortar aqui na edição. Aí já vou voltar saindo com o caminhão aqui, beleza? Alguns momentos depois... Aí, voltamos aqui. Então vai. Vamos embora. Vamos sair aqui já no pompom, hein? Vamos nessa. Ih, agora tá carregado. Agora o bicho tá pesado. Se eu não me engano, são 19 toneladas, velho. De combustível. Isso aí, mano. Ajeitar pra sair aqui. Isso aí. Isso aí, ganha a seta. Aqui dá pra sair. Acho que não vem em ninguém, não. Nossa, volta pra faixa, velho. Meio barulhão de fora é louco, né, mano? Nossa, da hora demais. Vamos ver se eu consigo fazer uns pompom a esse lado aqui da câmera. Achei, perdeu a aceleração. O que tem que tá fazendo ali? Perdeu a aceleração. Foi isso da hora, né? Cara, eu tô andando bem. Esse cara tá ali atrás, segurando o trânsito. Vai entender, mano. Essa parte que eu tô mal... Vamos ver, vamos ver. Vamos dar uma balançadinha ali, hein? Uhul! Não, não. Quebra de asa vai ser em outro vídeo, vai. Ui! Eu tava balançando ali, mano. Só carreta, velho. Você tá doido. Já bati num klebinho lá no começo. Vou bater em outro, mano. Ai, sai fora. Bora pro túnel de novo. Depois que eu não sair do túnel aqui, eu vou cortar mais um pedacinho, beleza? Olha esse ângulo aqui no túnel, hein? Tem que ter coragem, que noção. Deixa eu dar uma reduzida aqui, ver se eu consigo dar uma... Os cara que tá atrás que se dane, ele que espera. Ah, mas já tá acabando o túnel lá também. E aí, ó. Top, top, top. É, eu acho que é por causa do peso, né, mano? Que ele não dá aquela puxadona, assim. Dá meio que uma atropelada, sei lá. Bonito, né, velho? 16, 20, é bonito pra caramba, mano. Caminhãozinho bonito. Ó, chatona monstra. Ó, bichinho anda, velho. Tá bem, ó. 19 toneladas, tá bom? Caraca. Então vai, vou dar um corte aqui. Deixa eu adiantar um pouco. Pegar uma parte que dá pra dar umas cruzadas mais da hora. Voltando aqui, chegando aqui no pedágio, hein, mano? Esse ângulo aqui. Deixa eu mudar. Não vou arregaçar a pedágio inteira. Então vai. Torre do Zidina já sai... Sai botando uns pompom ali, depois do pedágio, hein. É isso aí, mano. Eu gosto desse ângulo de fora aqui. Só é meio difícil de dirigir. Trava meu cérebro aqui, mas é da hora. E o som externo é melhor, cara, pra pegar o pompom. Da hora. Saindo da pista. Velho, não para na pista, mano. Eita, nós. Aí, olha lá. Ó o poeirão, ó o poeirão. O bicho não para na pista. Será que eu consigo fazer a curva aqui, mano? Eita, não. Vou ter que ir pra dentro aqui, porque não vai dar, não, velho. Vou nem arriscar, então vou levar o guarde-reio no peito aqui. Chegando já também. Louco, louco, louco. Isso aí, mano. É, cara. Como o Ataíte disse aí. É um caminho sem volta você começar a fazer pompom, mano. Você começa a arregaçar, você não quer mais parar, velho. É da hora demais, cara. Muito louco, pai. Vamos embora que tá verde. Vai, vai, vai. Cozina, precisa de NPC doidão, vai. Eita. Chegando, tá chegando. Já era. Opa, já é aqui, mano. Nossa, ia passando reto. Deixa eu dar uma manobrada rápida aqui. Manobrada rápida. Manobrada rápida. É, ganhei quase nada de bônus, né? Mas tá bom, tá valendo. Né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E muito obrigado por me acompanhar até aqui, beleza? Tamo junto, galera. Valeu! Falou! Tchau! 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 Tchau.